Eu vou fazer vídeo aqui de Delta Bafo, né? Eu vou falar só sobre a equipe, tá? É... Eu acho que em breve, tá? Eu quero contar sobre nada do personagem, né? Sobre a equipe, então... É... É... A gente vai ter o Hugo Sasquatch. Ou... Ou a Estela Polar, né? Eles, se eu não me engano, tá? Eu acho que ele vai ser os primeiros personagens, em 2010, a se casar nas ruas correntes, com outro homem. Já tem, acho que esse cara aqui é o guardião. Tem o guardião... Não, o guardião, né? Guardião... É... Tem a hora... Tem o... Tem o... O guardião foi em The NKX-Men, edição 120, né? Já Bíblia 169, tá? Então eu vou aparecer em edição 121... ... de Marga, que eu já apontei, então... O nome da equipe do Neve é o Guardião, Pesa, Nemesis, Polar, Disco, Xamã e Basura da Neve É o Disco Pesa é o... deixa eu ver as 4 O nome é o Twice Espero dar uma excelente pergunta O James Hurtz redefiniu o propósito do H Tinha que contar onde desenvolveu os criados do Canadá Uma nova pergunta É... quanto... O outro... O outro agulho É... você não tá... Sean Book Ahm... É o seguinte, ah, o meu nome é... Roshis, né? SmartArk O nome é o nome do dia de uma semana O... vou é... O episódio do meu atalho é aquela ação da miséria normal de... É... existindo a rino Solar É o... Linhê, tá? É o... 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 É... O... 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 5 15 16 17 17 18 18 18 18 19 O poder do Hudson faz forma do sistema de equipe de camadas Ele vai na formação do Alpha, Beta e Gamma Então Alpha, Beta e Alpha Então eles vão ter adições Vai ter os membros Primeiramente é uma Alpha James Mc Donaldson Lonez Lone Star Que é o Jambal de Montreal Quebec Cidade de Luz Que é o O cara da Aor também, a irmã gêmea dele Suas 4 que vem lá do Vancouver Colômbia Britânica O Mane O Mane O Mane O Xamã O Sunny Bird O Mane O Mane A Maile e o Pikmin. Double to midi flex. O Mambud. No meu e o Rai. Double to midi ct9. Major, nemesis, pg2. Unid 8. Unid 8. é bom a gente tem voa única e a local, depois a gente tem voa espacial, a gente tem a confusão, calibre, cindelama, ls1 tal, os rg2, redalho, grande besta, obtor, tunda, jjx, omega, mais um mundo, pest, pera na rosa, o ventinho e tal, vamos comentar, o dos minutos eles apareceram em x-men da anime series, e eles foram lançados no pack, pela hasmo, em 2019, a gente foi lá em 2019, pela amazon, é exclusivo da amazon, é exclusivo da amazon né, pack exclusivo da amazon, que vinha os 6 figuras né, e acho que esse ano foi lançado também o omnibus, ai que não consigo, ai difícil de falar essa balada, é o omnibus, não é omnibus, omnibus, do, na fase do John Byrne, que ainda tava alfa, que os fãs estavam queimando tanto, é isso galera, deixa o like e tchau, e aí 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 Vamos lá.